Chegamos, difícil, é uma estrada. Olha aí. Ei! Alô? Pai, sou eu, o Cassiano. Olha, quando eu liguei pro senhor há três anos atrás, eu não podia falar, pai, porque tinha gente atrás de mim. Eu consegui sair de onde eu tava. E eu tô morrendo de saudade de vocês. Avisa pra todo mundo, avisa a Esther que eu tô voltando. Quando eu chegar aí, eu vou contar tudo o que aconteceu. Uau! Não acredito. Diz que eu estou sonhando. Olha pro horizonte, é só amar. Já está livre, cara. Agora é só esperar e chegar no paraíso que você me prometeu. Estamos livres daqui. Chegamos, doutor. Chegamos! Pai. Meu filho. Aparece, Alberto! Cassiano? Você não sabe que eu me esperei por esse dia, meu irmão. Vem cá me dar um abraço. Eu me esperei muito por esse cunhado. Engraçado! Cassiano! O que que tá acontecendo? Ele me traiu, Esther. Me traiu! O que que tá acontecendo? Você... Você desaparece, fica sete anos fora e vem dizendo que o teu amigo te traiu. Isso aqui é a pior praga que poderia ter acontecido na minha vida. É a pior praga na minha vida e na sua vida. Você não sabe de nada! Você soubeu! Você não sabe de nada! Eu tenho muita coisa pra te falar. Vai embora! Você tá morto. Você tá morto. Você tá morto! A nossa conversa não acabou ainda. E a nossa conversa... Ainda nem começou. Esther Ombuquerque. Vai embora! É uma flor do Caribe. Eu trouxe pra você. Você já veio aqui depois que você voltou? Foi a primeira coisa que eu fiz. Não foi aqui que nós marcamos? Na nossa cabana? Você esqueceu? Sete anos, Cassiano. Você acha que eu ia estar sentada aqui, olhando pro mar te esperando? E durante esses sete anos, eu fiquei esperando pra te reencontrar, Esther. Você tava morto! Foi isso que eu e o Alberto descobrimos. Você e o Alberto. E aí me descobriram morto e resolveram casar. Simples assim. Eu fui até o Caribe. Eu falei com o bom Rafael, que me disse que você tinha se envolvido em tráfico de diamantes. Eu vi teu atestado de óbito. Atestado de óbito, Esther. Eu não sei como ele conseguiu isso. Mas você tem que acreditar em mim, Esther. Porque durante esses sete anos eu fui escravizado. Eu fui encarcerado vivo. E a única coisa que eu pensava nesse tempo todo era em você. Eu só lembrava do nosso encontro marcado nessa cabana. Por várias vezes, realmente eu estive à beira da morte. Mas não era a minha hora. Sete anos tentando. Escavando. Sonhando. Até que um dia... A saída, Duque! A liberdade. Eu nunca deixei ele te amar. Um dia sequer. E eu achei, sim. Que você ia estar aqui me esperando. Mas quando eu chego... O que eu encontro? Você, casada com o Alberto, não dá pra acreditar nisso. E por que você não deu um jeito de dizer que estava vivo? Eu estava preso, Esther. Uma vez eu consegui falar com meu pai. Não era verdade. Ninguém acreditou no teu pai. Nem você acreditou, Esther. Nem por um momento sequer. Olá, YouTube! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu te agradeço o nome do Senhor, porque Ele é bom. O tempo todo. Pessoal, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler com carinho e cor e respeito, eu explico. Eu estou dizendo que é a continuação da parte 5. Essa que nós... Vamos já reagir agora. Está na parte 6. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês não são obrigados a assistir o momento do react. Querendo, vocês poderem ter um peru vídeo. Esperar eu postar a parte 6. E assistir, ou seja... Quem não gosta de assistir os meus comentários, porque acha que eu falo muito, porque são longos, porque são desnecessários, não tem problema nenhum. Pode simplesmente assistir os primeiros minutos de cada parte que corresponde à novela. E aí, quando aparecer a intro do momento do react, pode simplesmente cancelar e esperar eu postar a próxima parte. Porque a história em si sempre está nos primeiros minutos de cada parte. E não se preocupem que os primeiros minutos estão todos muito bem organizadinhos. Uma parte é a continuação da outra. Não tem nada fora do lugar. E lembrando que, pelo fato dos meus minutos serem muito curtos, eu estou postando 4 vídeos por dia. Sim, são 4 vídeos por dia. E eu faço questão de explicar isso aqui em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus. Que está chegando gente nova aqui no canal, inclusive, sejam bem-vindos, novatos. E vocês estão bem? Então, eu te deixo de abençoar. Espero que gostem deste canal, espero que gostem dessas histórias. E vamos lá. Antes de eu também começar a falar sobre a novela em si, meu povo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal Cowboy. O link está aqui no primeiro... Não, sim, o link está aqui no meu comentário. E eu ficaria muito grata se vocês pudessem dar essa força. E lembrando que eu também deixei o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Quem quiser seguir, pode seguir. Até porque é muito mais fácil conversarem comigo lá, sugerem que às vezes eu respondo a todo mundo. Todo mundo que já mandou direct sabe que eu respondo. E é isso, vamos lá. Uh! Eu não sei porque essa ideia já não anda muito bem. E parece que é reclamação em cada vídeo, mas é direto, pessoal. É direto, eu tenho crises asmáticas direto. E quando eu tenho uma crise asmática, só os asmáticos entendem, né? A dor. Eu até tipo assim disfarço muito bem aqui nos vídeos, porque às vezes eu fico assim sorrindo, fazendo piadas, mas é muito doloroso. É muito doloroso, não conseguir esperar mesmo. Mas tá bom. Na parte anterior nós vimos que aconteceu tanta coisa. Por quê, pessoal? Porque se passaram sete anos. Cassiano ficou preso durante sete anos. Gente, imagina só, sete anos da sua vida simplesmente paralisados, tu sendo escravizado. Cara, e pior que isso, ele nem sequer sabia que as pessoas lá pensavam que ele estava morto. Porque naquele processo ali ele conseguiu ligar pro pai num daqueles anos. Vocês viram que ele conseguiu ligar pro pai pra dizer que estava vivo. Então talvez ele pensou tipo, nossa, as pessoas lá estão à minha espera. As pessoas lá talvez estejam me procurando o que não estava acontecendo, porque as pessoas lá seguiram a vida delas. A Esther particularmente casou com o melhor amigo dele. Cara, isso é muito, muito dolorido. Casar com o melhor amigo dele. É pesado. Sei lá, é constrangedor. Mas eu não culpo a Esther porque a Esther não casou da noite pro dia, pessoal. Passaram quatro anos, três anos, quase quatro anos aproximadamente, Esther negando, negando e negando. Não queria, porque não queria casar com aquele homem. Mais tarde, quando ela viu que é pra não há saída mesmo, se não eu vou ficar sozinha, a mãe foi o parceiro de um pai e alguma coisa do gênero foi quando ela casou. Mas ela nem casou por amor. Só que uma coisa que também me deixou desapontada foi que no dia do casamento, o pai do Cassiano falou que o Cassiano estava vivo, nem que o Cassiano deu notícias. Mas ela ainda assim não ligou, não se importou, não acreditou pior que isso. Eu fico me perguntando por que ela acha que o pai do Cassiano ia inventar uma mentira dessas. Ela nem sequer duvidou, pessoal. Pelo menos se ela tivesse adiado o casamento, mas ela não fez isso. Então, foi complicado. Porém, nessa parte, vocês viram que o Cassiano conseguiu fugir. Ele fugiu com o Duque, que também era um prisioneiro de lá. Eles tornaram-se amigos. Então, o Cassiano conseguiu fugir e também levou um monte de tempo para voltar para o Brasil. Graças ao bom Deus, ele conseguiu voltar para o Brasil. Se vocês terem noção, o Cassiano, ele carregou aquela rosa do Caribe. Não é rosa, aquilo é flor. Poxa vida, se você não sabe como é rosa, tá bom. Ele carregou aquela flor. Todo esse tempo até chegar ao Brasil, gente. Só para dar para a Esté, porque ele amava a Esté. Então, o que me deixou mais desapontado, pessoal, nessa parte, foi que quando ele chegou, quando ele chegou no Brasil, no caso, ele já sabia que o Alberto era bandido. Isso aí não sobrava dúvida, ele já sabia. O que ele não sabia é que ele ia encontrar a Esté casada com o Alberto, o cara que mandou ele para a morte, gente. Isso foi muito dolorido. E o que me deixou mais revoltada foi que quando o Cassiano apareceu lá na casa do Alberto e deu um soco no Alberto e estava falando a verdade para a Esté que o Alberto mandou ele para a morte e tudo mais, a Esté não acreditou nele e ainda mandou ele embora. Gente, eu até entendo a Esté ter tomado as decisões que ela tomou. Por quê? Porque ela pensou que o Cassiano estava morto. Mas ela não acreditando no Cassiano e tratar o Cassiano assim, de todos aqueles ali, o Cassiano foi a pessoa que mais sofreu lá sendo escravizada, passando, sei lá, à beira da morte. Ele quase morreu. Quase morreu. E tentou fugir de tantas formas, pessoal. E ainda assim, a Esté se acha no direito de sentir mais dor que ele. Não estou de forma nenhuma menosprezando a dor dela. Porque ela fez o que ela fez, porque ela pensava que ele estava morto. Ela não é culpada. Mas agora que ele voltou, ela não conseguir entender o sofrimento que aquele homem passou. Isso aí é demais. É demais. Tudo bem que tenham envenenado a cabeça dela, dizendo que, olha, ele era um ladrão de diamantes. Vocês viram ela explicando lá? Era um, sei lá, ladrão de diamantes. Ele era um bandido. Estava morto. Mas, cara, quantos anos a Esté conviveu com o Cassiano? Desde a infância, ela conhecia muito bem o Cassiano. Ela sabia como é que o Cassiano se comportava. Como é que o Cassiano agia. O que Cassiano era. Os princípios do Cassiano. Ela sabia de tudo isso. Se o Cassiano fosse essa pessoa, esse tipo de pessoa que rouba diamantes, ela saberia. Mas não. Ela preferiu acreditar no estranho do que no Cassiano. Inclusive, era só questão de juntar pontos. Por que ela ia acreditar em alguém que deu a ela um atestado de óbito falso? Veja a pergunta só por isso. Por quê? Porque o Cassiano está vivo. Não tem como ele ter um atestado de óbito verdadeiro se ele está vivo. Agora a pergunta é por que a Estéria ia continuar a acreditar em alguém assim? Para mim, ela queria continuar a acreditar nisso. Porque era conveniente ela se vitimizar. Porque se ela caísse na realidade, ela visse a realidade. Ela não ia conseguir se sentir bem. Porque ela ia ficar culpada. Porque o pai do Cassiano informou que o Cassiano estava vivo. Ela ignorou. Vocês viram na parte final. Ela ignorou. Por isso que o Cassiano ficou tão sentido. Tipo, cara. Nem tu, Estéria. Nem tu pudesse acreditar que eu estava vivo. Porque para ele foi doloroso. Ele pensou que pelo menos ela. Pelo menos ela fosse acreditar nisso. Porém, ela não fez isso. Mas... Ai, gente. Que coisa mais complicada, então. Se vocês querem ver como é que essa história continua, assistam a próxima parte da parte 6. Que eu vou postar ainda hoje. Se Deus permitir, meu povo. Então, ativem o sininho de notificações para não perderem nada. Vemo-nos lá. E sem mais demora e sem mais relação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1. Tchauzinho.